Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Lulamper e hoje, olha essa peça maravilhosa que nós vamos fazer, essa bolsa. Gente, é uma bolsa dupla face, né? Podemos, olha, ela tem bolso aqui, olha o bolso. Com zíper, bolso diferente. Aí, você quer usar do outro lado, né? Só é fazer isso aqui. Também tem bolso. Vamos colocar bolso. Olha. Aí, esse fio só é passar pro outro lado, que tá aqui a abertura, franzir e você tem duas bolsas em uma. Vai ficar linda também. Tá bom? Então, nós temos o grupo Lulamper Moldes. O link está aqui na descrição do vídeo. Clique em mostrar mais. Muita gente me manda mensagem. Gente, vocês mandam mensagem, inbox pra mim, pelo meu Facebook. Desculpe eu responder só depois de um longo tempo, porque eu não olho muito essas mensagens inbox. Porque, normalmente, quem quer falar comigo, acessa pelo meu WhatsApp, né? Que é muito mais fácil. Mas, detalhe, pergunta. Como é que eu faço a participar do grupo? Gente, tá aqui embaixo, na descrição do vídeo. Basta clicar em mostrar mais, que vocês vão ver toda a descrição ali. Lá está o link. Aqui está o link do grupo. É um grupo fechado. Lulamper Moldes. Você faz o que pra participar desse grupo? Você se inscreve no meu canal. Lembrando de ativar o sininho pra toda peça que eu postar, você será avisada. Ou avisado. Então, é muito importante que você assista o vídeo, né? As informações, eu dou todas aqui as informações necessárias. Então, clica, pede participação, que eu aprovo com muito prazer. Será um prazer enorme ter você com a gente nesse grupo. Lá eu posto os moldes, né? Por exemplo, essa peça não tem molde. Eu ensino, passo a passo, como fazer a peça. Não tem nem molde. Você vai cortando, eu vou informando tudo direitinho. Tá? Vocês vão ver no passo a passo. Como é que eu faço. Então, eu quero agradecer também a todos vocês que estão me seguindo, que estão compartilhando meus vídeos. Quero também agradecer o pessoal que está comigo no curso. Quem tiver interesse em fazer o curso comigo, está aqui o link na tela e está também na descrição do vídeo. www.lulamper.com.br Vocês cliquem e vocês vão ter informação a respeito desse curso. Tá? Então, muito obrigada pelo carinho de vocês e vamos começar a fazer essa peça. Então, nós vamos precisar... Eu estou usando aqui o brim médio, tá? E estou usando o tricoline. Não estou estruturando nenhuma peça porque não tem necessidade, tá? Pelo tipo de bolsa. Nós vamos precisar de quatro peças. Duas da principal e duas para o forro. A largura é 42 e a altura 40 centímetros. Quatro peças. Nós vamos fazer, inicialmente, isso aqui. Pegar essa base. Aqui eu estou com a largura, que é 42 centímetros. Pegar dessa base para cá e marcar 6 centímetros. Da onde eu marquei os 6 centímetros para cá, eu marco mais 3 centímetros. Vou fazer aqui, do outro lado, a mesma coisa. Marco 6 centímetros e mais 3 centímetros. Na marcação dos 3 e para cá, no meio dos 6, eu marco mais 3 para baixo. E passar um risco nas duas peças, que é a principal. Vamos marcar no meio dos 6 centímetros. Vamos marcar no forro. No forro não, na parte de dentro, né? Do avesso, também. 6. Marcou os 6? Aqui mais 3. Dos 6 para cá, a gente marca mais 3. Que é o que vai dar essa parte aqui, ó. Quem não quiser marcar, faz só isso aqui. Faz uma marcação. E aqui faz outra. Pronto. Marca do outro lado também. Vou até marcar com o lápis, que é melhor. Seis. E mais três. Ou seja, a mesma marcação que eu fiz no lado direito do tecido, eu vou fazer do lado avesso. Pra quando for costurar, né, saber aonde que nós vamos parar a costura. Pronto. Isso aqui, aí, essas duas peças, que é a parte principal, essa aqui que é o do forro, também eu marquei em um lado só dessa peça. Essa é a parte da largura, né, a parte de cima, marquei seis centímetros e mais três. Tá? Só em uma peça, essa aqui. Para os bolsos. Vocês vão cortar. Duas peças. Tecido principal, né, eu digo o tecido principal dessa aqui do forro, porque essa bolsa é dupla face, né. Vinte e cinco de largura por vinte e dois de altura. Corta. Duas. Uma pro forro e uma pra parte principal. Para o forro do bolso, vocês vão colocar, vão cortar também, quatro peças. Duas pra parte principal e duas pra parte do forro. Agora, nós vamos fazer isso. Vai pegar, vocês vão pegar a parte do forro, tá? Colocar direito pra cima e direito também pra cima. Aí, vai ficar avesso com direito. As duas partes do forro. Eu tô usando aqui, vocês vão ter que usar, se for usar o mesmo tamanho de zíper. Peguei o círculo, né, essa pecinha aqui, ela tem doze centímetros e meio, tá? Peguei uma tampinha, né? E vai colocar aqui, obedecendo essas laterais e passar um risco. Corta. Essa posição que eu deixei aqui. Vai fazer isso nas quatro peças do forro do bolso. Feito isso, vocês vão pegar a parte principal. Deixa eu fazer nessa aqui, que é melhor. Aqui. Aí, vai colocar. Que essa parte aqui, que tá com essa curvinha, que eu tô marcando, é a parte de cima do bolso e aonde vai o zíper. Aí, vocês vão pegar essa parte, que eu ainda não cortei. Vão colocar direito com direito. Aqui. Pegar o forro e colocar direito com direito. E vai cortar. Aí, vai ficar assim, né, direito com direito. Essa aqui é a outra peça do forro. Essa aqui eu já fiz. Observe que eu cortei. Deixa eu pegar aqui, essa aqui. Aqui, ó. Já cortei. Pronto. Tá? Então, vai ficar assim. Vamos precisar de dois zíper. Eu tô usando o zíper número 3. Zíper de metro. O tamanho desse zíper, vocês vão cortar. 33 centímetros de zíper. Tá? Essas partezinhas, que vai ser as travinhas, né, vocês vão cortar. 11 centímetros e meio por 3 de largura. Cortar. 4 peças. Sendo duas para a parte do forro, que nós vamos usar. E duas para a parte principal. Essa menor. 4 de comprimento por 3 de largura. 2. E vão fazer isso aqui que eu já fiz, olha. Colocar. Direito com direito, olha. Coloquei na parte de baixo. Coloquei essa aqui. E passei uma costurinha. Fica assim. Fiz aqui a mesma coisa também. Coloquei direito com direito. O zíper fica no meio, né, claro. Passei uma costurinha e fica assim. Essa aqui eu fiz nessa peça também. Nesse outro zíper. Só que essa aqui, como é o brin, ele desfia, né, eu já voltei, fiz isso aqui, ó. E passei um zigue-zague em toda a volta. Aqui. Tá? Para as alças, vão precisar de duas alças. De 60... E 6 centímetros por 3 de largura. Quem não quiser usar essa alça pronta, vai ter que cortar um tecido de 12 de largura por 66 de comprimento. Uma faixa, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo, da bolsa anterior que eu fiz, que eu ensino como fazer a alça de tecido. Tá? Eu vou usar... O passador... Essa corda... Essa corda, que é a corda chamada corda São Francisco. Tá? Eu cortei um pedaço de... É um metro... Um metro e quarenta e cinco. Tá? Quem não... Quem for usar a alça de tecido, faz esse passador de tecido. Que tá também nesse link que eu vou deixar aí embaixo que eu ensino a fazer. De outra bolsa. Ok? Ok? Então, agora vamos posicionar o zíper no bolso. Nesse bolso aqui, da parte principal, eu vou fazer a mesma coisa na parte do forro, né? Vamos lá. Observem. Essa parte menor da travinha... Vamos começar por aqui, nessa parte, aonde tá o cantinho quadrado. Tá? Essa aqui foi aonde eu coloquei a pecinha, risquei e arredondei. Vamos colocar assim. Olha, o cursor já está aqui. Olha, a peça tem que fechar pra esse lado, aonde tá essa peça menor, aqui a travinha menor. E vamos colocar. Olha, eu tô colocando aqui. Direito com direito. Tá? Eu vou... Colocar o cursor pra baixo e posicionar esse zíper. Vou começar assim. Posicionar aqui em toda essa volta. Vem até aqui. Observe que aqui eu tô fazendo essa voltinha, né? Eu vou posicionar. Depois, essa partezinha muito pequena que fica sobrando, a gente corta, tá? Vou passar pra prender. Aí, eu vou colocar o forro. Primeiro, eu vou passar essa costura, tá? Costar uma costurinha como se fosse, assim, um alinhavo. Bem rente, só pra segurar esse zíper. Aí, eu vou colocar a parte do forro direito com direito aqui. E vou passar já a costurinha definitiva, né? Pra segurar esse zíper. Vou desvirar e rebater o zíper, tá? A mesma coisa eu vou fazer na outra peça. Então, vamos lá. Vamos começar com retrocesso e terminar com retrocesso. Vamos lá. Vamos lá. Então, já posicionei o zíper no bolso, observem como ficou, tá? Aí, já rebati a costura, tá? Ficou assim. Agora, vamos fazer isso. Pegar o outro lado do forro, colocar com o direito pra cima e posicionar essa peça aqui. Observe a posição. Vamos posicionar dessa forma. Ó, aí, vamos passar uma costura aqui com o pezinho de zíper, prendendo essa parte do forro. Vai sair toda essa volta aqui, até o final, tá? Eu já fiz na outra parte de dentro, deixa, ficou assim, ó. Tá até com uma linha aqui clarinha pra vocês verem. Ficou assim. Fiz em toda a volta. Então, eu vou fazer isso aqui, prender só esse zíper pra gente dar continuidade. Já posicionei, olha, essa parte do forro, né, do bolso. Aqui. Pronto. Ficou assim. Agora, vamos posicionar o bolso na parte da frente da bolsa. Olha, eu quero que a minha parte da frente seja essa. Aqui tá a marcação. É a parte de cima. Eu vou posicionar esse bolso. Colocar aqui, ó. Aqui é a parte de cima, que tá a marcação, né? Nós vamos posicionar aqui. Observe que eu tô arrumando a parte do forro que eu coloquei agora, que é a última, né? O forro do bolso. Vou posicionar aqui. Bem direitinho. Observe que eu tô ajeitando bem, pra não ficar franzindo esse bolso, tá? Vou colocar... Um alfinete aqui também. E vou fazer isso aqui agora. Observem. Vou puxar pra cima a parte do forro e da parte principal. Eu vou prender essa parte do forro que eu coloquei agora. Vou colocando o zíper pra dentro. Claro, né? Porque se eu for costurar assim, o zíper vai ficar aparente, né? Então, eu tenho que virar ele assim pra dentro. A parte do zíper que eu prendi agora, tá? Observe, vai ficar assim, ó. E vou passar uma costura rente nessa parte aqui, prendendo esse bolso. Aqui, ó. Vou passar a costura em toda essa volta. Por isso que foi importante eu colocar, olha, o alfinete pra prender. Vou até colocar outro aqui, pra não franzir. Pronto. E vou passando uma costura aqui, prendendo toda essa volta. Olha. Essa parte desse do zíper aqui, pra dentro. Essa parte aqui de baixo. Vou passar em toda a volta, tá? Pra prender. Até aqui. Deixa eu virar assim. Até aqui, ó. Vou até prender aqui. Essa parte de baixo. Pronto. Aí, eu vou passando e prendendo, olha. Essa parte aqui, virando sempre pra dentro. Por causa do acabamento. E eu vou terminar nessa parte. Vou fazer a mesma coisa na parte do forro. Tá? Então, vamos lá fazer isso aqui agora. E aí, vamos lá. Então, já fiz a costura, prendendo o bolso. Olha, fica assim. Observe que essa parte do forro, que é presa aqui. Tá? Aqui, ó. Passei a costurinha por aqui, toda a volta, pra prender. Tá? Agora, nós vamos fazer isso. Vamos juntar aqui, essa parte lateral, aonde tem essa travinha. Costurinha com costurinha. Vamos arrumar direitinho. Vamos arrumar direitinho todas as peças e passar uma costura prendendo. Vamos passar aqui. Aqui, a mesma coisa. Olha, costurinha. Assim, essa travinha, né? É costurinha com costurinha. E passar essa costura só pra prender. Prendeu. Nós vamos fazer isso. Vamos cortar. Tá? Como essa aqui já tá presa, deixa eu essa... O bolso já tá preso, né? Deixa eu fazer isso, olha. Isso aqui é a parte de dentro. Também reposicionei o bolso. Agora, vamos arredondar só um pouquinho aqui. Isso aqui não tem regra, tá? Vocês vão dobrar. Olha, aqui tá o bolso. Vocês vão dobrar essas duas pontas. E vão fazer... Vão arredondar. Um pouquinho só aqui. Isso aqui é a critério de vocês, tá? Quem não quiser arredondar, deixa... Essas pontinhas assim, quadradinhas. Pronto. E é claro, pra ficar tudo certinho, da mesma... Né? Tamanho. Nós vamos fazer nas outras peças também. Arredondo uma e vou fazer... Nas outras... Do mesmo... Da mesma forma. Olha, eu coloco essa que eu já arredondei. E vou fazer em todas as peças. Nas quatro peças. Pra não dar diferença, né, gente? Claro. Pronto. Vou fazer nas outras partes também. Mas eu vou primeiro prender aqui. Deixa eu fazer logo nessa aqui também. Coloco aqui bem certinho e corto. Quem quiser usar uma tampinha e pegar como referência essa tampinha, né, que for usar, pode fazer. Pronto. Aí, já fiz em todas as partes, né? A outra, na verdade, ainda vou fazer. Porque ainda vou prender ali. Agora, vamos posicionar a alça. Olha, aqui foi onde tá a parte de cima que eu marquei. Tá? Foi onde eu marquei. E nós vamos medir pra colocar as alças 11 centímetros. E marca. Olha, aqui deu 11 centímetros. 11 centímetros aqui também. Tá? Dessa marcação de 11 centímetros, vai posicionar a alça pra dentro. Tá? Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui. Aqui eu medi 11 centímetros e aqui também 11 centímetros. Aí, eu coloco... Quem for usar com a alça de tecido, não esquece que vai ter que ser direito com direito, tá? Tecido. Então, da marcação pra cá, eu coloco a alça, deixando um centímetro aqui pra fora. Como é? Meio centímetro. Só pra ficar melhor. Mais bem presinha essa alça. Assim, ó. Observe que aqui tá a marcação e eu tô colocando da marcação pra cá. Aí, eu vou também passar uma costurinha pra... Deixar essa alça presa. Aqui. Tá? Então, feito tudo isso, né? Já que... Pra todos os casos aqui, já arredondei, já costurei. Aí, nós vamos fazer assim. Vamos colocar... Vamos colocar... Direito com direito. Percebe que as alças ficam bem posicionadas. E vamos fazer o pezinho de máquina em toda a volta. Olha. Tá? Na parte principal e na outra parte também, que funciona como forro. Fazer a mesma coisa. Tá? Aquela marcação tá aqui, ó. Que é a parte que vai ficar em cima. Ah, não é bem em toda a volta. Deixa eu mostrar pra vocês. Porque tem a questão do passador, né? Então, nós vamos fazer isso. Tem aquela marcação que eu fiz? É assim, gente. Olha. Aqui, aquela marcação que eu marquei seis centímetros daqui pra cá. Eu venho com o pezinho de máquina. Chego até aqui. Dou um retrocesso. Aí, começo a partir da outra marcação. Que é três centímetros. Aí, sim. Eu venho toda a volta. Tá? Quando chegar aqui, aonde tem a marcação. A outra marcação, que é dos três centímetros. Dou um retrocesso. Pulo e começo na outra marcação. Que é de seis centímetros, né? Essa aqui tem que ficar livre, tá? Lá que é pra entrar a corda. A mesma coisa é na parte do forro. Deixa eu ver aqui onde tá a marcação. Tá aqui, ó. Eu venho aqui. Marcação dos seis centímetros. Vou começar por aqui, porque aí eu já pego da parte de cima. Mesma coisa. Começo aqui do retrocesso. Retrocesso. Começo aqui novamente, na marcação. E venho em toda a volta. Paro aqui. E começo aqui novamente. Pra deixar a abertura. E continuo com o retrocesso. Ok? Eu vou fazer isso que é muito simples. Só é costura reta. E a gente já dá continuidade. Meninas, só um detalhe aqui. Como eu vou colocar o fio, né? O passador só pro lado. Não tem necessidade de deixar a abertura dos dois lados. Então, o que eu fiz? Segui direto um lado. Vocês só vão marcar a abertura do lado onde fica o bolso. E deixei a abertura só de um lado. Tá? Que é onde vai entrar, né? O fio franzir. Da onde fica o bolso. Deixa eu mostrar. Tá aqui o bolso. E tá aqui a abertura. Tá? Isso aqui vai ficar do lado avesso mesmo. Pronto. Então, eu comecei. Deixei a abertura aqui. Comecei de um lado. Fui direto com o retrocesso. Aqui eu parei o retrocesso. E continuei aqui na abertura. Até o final. A mesma coisa eu fiz aqui. Na parte principal. Tá? Pronto. Deixei a abertura apenas do lado. Olha. Onde fica o bolso. Agora, vamos desvirar. Pronto. Ficou assim. Olha que bolsa bonita. Aqui a abertura. Tá aqui o bolso. Agora, vamos fazer isso. Vamos deixar isso aqui pra dentro. Os dois lados. As alças. Assim. Tá? Vamos colocar aqui dentro. Colocar abertura com abertura. Olha. Aqui. Vamos colocar essa parte. Dentro. Olha. Aqui tá abertura. Olha. Olha. Na parte de dentro. Que é o forro. E aqui também. Tá abertura. Então, vamos abrir essa costura. Abrir a outra também. Pronto. Aí, vamos colocar a costurinha com a costurinha. Pronto. Pegar o outro lado também. Abrir. Colocar a costurinha com a costurinha. Vai ficar assim. Vamos deixar uma abertura em uma das laterais. Deixa eu ver de quantos centímetros. Vai virar bem direitinho. A abertura aqui em cima, tá? Vamos deixar uma abertura de 12 centímetros. Colocar seis para um lado. Olha. Medir. Essa costurinha para cá. Seis centímetros. E daqui para cá também. Seis centímetros. Para desvirar. Aí, eu vou passar uma costura em toda essa volta aqui. Vou começar com o retrocesso. Pezinho de máquina. E terminar com o retrocesso. E feito isso, eu vou desvirar essa peça já. Tá? Já vou adiantar. Eu vou desvirar essa peça. Depois que fizer essa costura. Vou ajeitar bem aqui. E vou passar uma costurinha rente em toda a volta. Vamos começar com o retrocesso. E terminar com o retrocesso a partir da marcação que eu fiz da abertura. Tá? Então, vamos lá. Meninas, estou passando aqui uma costurinha rente que é para fechar a abertura, tá? Vamos lá. Pronto, passei a costurinha rente, né, prendi aqui a abertura, agora eu vou passar uma costura, olha, tá aqui a abertura, tem essa marcação que eu fiz, que foi dos seis centímetros, né, pra cá, vou passar uma costura em toda a volta, por cima dessa marcação e por cima dessa outra também, né, que foi a outra marcação que eu fiz daqui pra cá, marcando três centímetros, é onde fica a abertura, vou passar também toda a volta, começando com retrocesso, terminando com retrocesso, outro detalhe, vocês tem que observar bem dentro, assim, deixar bem estiradinho assim dentro, de preferência que passe bem a ferro, tá, que isso é muito importante, porque deixa a peça bem melhor. Pronto, vai fazer assim, eu vou colocar aqui, pra quando eu for costurar, só os alfinetes prendendo pra evitar de ficar repuxadas as peças, tá? Pronto, ficou assim, já fiz a costura, agora vamos inserir, deixa eu mostrar pra vocês como ficou desse lado. Observe que dá pra usar realmente dos dois lados, olha. Tá? Agora vamos inserir o fio. Olha, eu deixei a abertura de três centímetros, porque esse fio, ele é grossinho, tá? Ele de circunferência aqui, ele tem três centímetros, tá? Se você for medir dessa forma, eu não vou dizer o número, porque eu tenho esse fio muito tempo já. Olha, você dobra assim, ele tem três centímetros de diâmetro, tá? Então, vamos inserir agora. Olha. 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 Pronto. Agora só é puxar bem, passa bem a ferro, tá? Peça. Tá aqui o bolso. Aqui. E só é franzir. Olha que bolsa linda. Aqui, se quiser colocar um fio menor, né, pode colocar. Isso aqui, eu, porque eu quero dar um lacinho, né? Tá? Quem quiser, é só amarrar. E aqui, eu vou fazer isso, olha. Tá vendo? Tá esses fiozinhos assim, eu vou dar um nó. Agora, um detalhe. Quando quiser usar do outro lado, observem aqui. Desvira. E passa o fio pro outro lado. Ó que prática, né? Que bolsa é bem útil. Eu já fiz essa outra estampa aqui, bem bonita também, né? É pra... Quem quiser fazer só de um lado, não precisa colocar bolso aqui, não precisa, né? Faz um forro normal. Pronto. Aí, só é puxar aqui. Por isso que eu deixei essa outra abertura por dentro, pra fazer isso, né? Pra ficar melhor. Ela fica bem estruturadinha, por isso que eu nem coloquei forro, tá, gente? Comendo, desculpa. Nem coloquei a... Entretela. Não estruturei, né? Então, tá aí, ó. O outro lado, olha que linda. E aí, tá bem, né? O franzidinho. Aqui. E aqui, coloca... Dá um nó, quiser menor, né? Fazer só um nozinho, ou então faz um lacinho. Na lateral. Ó que bonita que ficou. Né? Muito prática e útil. Deixa eu só falar o tamanho. Quanto ela ficou de altura? 38 de altura por... 40 de largura. Então, mais uma peça pronta, olha. Peça lindíssima, fácil de fazer, muito útil, tá? E deixe o comentário de vocês, né? Se estão gostando das peças, tá? Quem já... Depois que fizeram a peça, também deixe seus comentários. Tá bom? Então, muito obrigada pelo carinho de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.